E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, hoje mais um vídeo, desastre natural, tsunami, furacão, tudo que assola aí os países do norte, Estados Unidos, que não tem aqui no Brasil, vamos tentar se manter vivo, tô eu aqui com a família do Michael, negócio seguinte, risco de tsunami, risco de furacão, então nós vamos tentar sair da cidade galera, acompanha aí essa aventura, tentando se livrar dessas paradas que destrói tudo, acaba com tudo, só aqui no jogo que não, que é indestruível. Então, olha só como é que tá o tempo, o tempo tá fechado, muito fechado, então os noticiários já mandaram, ó, escutou, trovejando, escutaram né, ela vai sair daqui de casa e tentar ir embora do, de Los Santos, deixa eu ver se o tempo tá, ó, 9 horas da manhã agora, 9 horas da manhã, a previsão é lá pras 3 da... Caraca, bati minha Mercedes, véi, vambora, 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 bom galera, recebemos uma notícia aqui que o... que o aeroporto está fechado, mano, então a gente vai tentar pegar um helicóptero, tentar pegar um helicóptero aqui que eu acho que vai ser melhor, começou a chover, mano. Caramba, eu tô dirigindo muito mal. Começa a chover bastante, véi. Cadê? Não tem nenhum helicóptero aqui? Vou ter que esperar chegar, galera. Vou estacionar o carro aqui. Esperar um helicóptero chegar. Esperar aqui, tá chovendo demais, mano. Vem, gente. Bora. Vamos aguardar aqui um helicóptero, galera. Não tem nenhum, mano. Meu Deus do céu. Calma aí, família. Vai dar tudo certo, tá? Meu Deus do céu, cara. Olha a chuva. Começou a chover mais... Que barulho é esse, véi? Começou a chover mais forte, véi. Meu Deus, olha os raios. Caramba, cadê esse... Ih, você tá... Largou! Olha lá, olha se for, mano. Vamos, vamos, vamos. É um furacão. O jogo lagou, véi. Nada de helicóptero. Galera, é normal quando tá com furacão lagar assim, tá? Ó, laga demais. Vem, 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 vem. Entra, entra. Nossa, tá muito perto, véi. Entra, gente. Ah, não, eu vou tentar... Eu vou tentar pegar abrigo num prédio, velho. Minha nossa. Meu Deus. Conseguimos passar. Caraca. O furacão me sugou. Nossa, véi. Olha o carro. E agora, e agora? Peraí, peraí, galera. Peraí, calma. Calma, calma, calma. A gente vai conseguir vencer. Vamos tentar pegar um prédio, véi. Ali, ali. Esse prédio aqui, esse prédio. Vem, gente, vem. Corre, corre, corre. É um prédio anti-furacão, galera. Todos são, na verdade. Vem, gente. Que demora. O mundo tá acabando. Vocês andando desse jeito. Corre. Bora, bora, gente. Tá tremendo, galera. Tá tremendo demais, véi. Olha só, mano. Tô todo... Todo arranhado, véi. Tô todo arranhado, mano. Bom, galera. Já é de noite. É... A chuva diminuiu e o furacão foi embora, mano. Graças a Deus. A gente não sabe como é que tá lá fora. Realmente aqui... Ó, já é... É de noite. Ainda tá chovendo. Nem sei se o furacão levou meu carro, mano. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Vambora. Cara, pode voltar o furacão, velho. Vambora, gente. Entra, entra. Vou ver se eu... Provavelmente o... Provavelmente... O aeroporto ainda não tá aberto. Vamos tentar... Voltar lá onde tá o helicóptero, mano. Aqui, ó. Tentar sair de helicóptero. Nossa, tô escutando gente gritar, velho. Ô! Que isso? Minha nossa! Sai, sai, sai do carro! Caraca! A chuva alagou a cidade, velho. Ou foi um tsunami? Galera, infelizmente eu perdi o carro, velho. Voltou a tocar essa sirene maldita de novo. Será que agora é de tsunami? Olha ali a água, velho. Meu Deus do céu. Caraca. Olha lá onde tá a água, mano. Seguinte, velho. Vamos... Vamos... Vamos voltar pros prédios. Vamos voltar pro prédio, velho. Vem, gente, vem. Dessa vez eu vou subir, galera. Eu acho que a água... Essa água provavelmente vai subir, velho. Vem, gente. Provavelmente essa água vai subir. Caramba, essa sirene maldita, velho. Bora, bora, bora. Vamos subir, vamos subir. Bom, galera, já passou horas. O pessoal já tá todo cansado. A sirene parou de tocar de novo, mas ainda tá chovendo. Eu vou descer aqui pra ver o que tá acontecendo lá embaixo, cara. Acho que... Não sei se o... Aqui dá pra entrar? Dá. Vamos descer. Ih, caramba. Aqui tá tudo zoado, velho. Minha nossa. Caraca, será que foi o furacão, velho? Meu Deus. Olha a água lá, velho. Caraca, isso aqui deve ter sido o furacão que fez isso. Olha a água lá, galera. Caramba, sumiu demais, velho. Subiu demais, cara. Eu não sei de qual visão que eu tô. Não sei se chegou nesse prédio, mas olha tudo destruído aqui, velho. O furacão deve ter passado aqui. Quebrou a janela, tudo por dentro, velho. Até perigoso andar nesse lugar. Vamos lá, vamos descer. O pessoal lá embaixo tá tão bem. Lá em cima. Olha lá, cara. Mano, não sei se nem... Eu não sei se vai ser possível descer, cara. Não sei se vai ser possível descer. Nossa, tem gente chorando aqui dentro, velho. Ei, tem alguém aí? Mano, não vai ter como descer. A água tá subindo demais, mano. Não tem como descer, velho. Eu vou subir lá onde tá a Amanda. Nossa, velho. Olha isso. Subiu muito. Caraca, eu vou... Eu vou subir, velho. Eu vou subir, velho. O lugar mais alto aqui. Subiu demais a água. Cara, eu fui ali no... Ali no... No buraco ali e voltei. E a água já tinha subido tudo isso. Galera, olha isso, cara. A água subiu muito. Meu Deus. Cadê aquele buraco? Eu me saí. Ali, ali, ali. Vamos sair, vamos sair. Caraca, será que tá no teto? O que que aconteceu? Que isso, cara? Que isso? Cadê minha família? Eles estavam aqui em cima, velho. Meu Deus, a água subiu muito. Olha isso, o Mazing Bank. Eu não consigo chegar no topo. Vamos, vamos, vamos. Qual é a cidade lá embaixo, cara? Tô vendo o sol. Tô vendo o sol. Caraca. A cidade inteira foi inundada, mano. Da onde veio essa água? Véio, da onde veio essa água? Será que foi o aquecimento global? A geleira lá do... Da Antártida descongelou e... Da onde veio essa água, mano? Olha aí onde eu tô no mapa aqui, ó. No Mazing, ali embaixo. Onde eu tô? Galera, o maior tsunami de todos inundou completamente a cidade. E como sempre, o Michael não conseguiu salvar a sua família. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais um vídeo de desastre natural. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui. E aí E aí E aí